Senhor Abre os meus olhos Preciso E que você tenha tão poucos anos Você nasceu a serrante do pecado Nasceu a serrante do pecado E por isso Ele testunhou a serrante do pecado E Ele te deu vida Para que você possa passar a sua eternidade nos céus Concorda a Deus Mediante a sua confissão Como ministros do Evangelho Nós nos batizamos em nome do Pai Dos filhos e dos Espíritos Eu nasci de novo Nasci de novo Em Ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo Nasci de novo Vais viver assim como sou Nasci de novo